É absolutamente necessário que tenhamos uma pauta bem definida de temas que atendam os interesses da sociedade logo após o segundo turno. Nós vamos ter essa reunião da mesa diretora e tanto eu quanto o presidente Renan, nós temos conversado sobre isso, que é uma necessidade, porque a agenda legislativa é fundamental para o país. Nós temos temas da maior importância para os segmentos da sociedade que precisam ser apreciados. Então nós vamos ter um final de ano também diferenciado, com esforço concentrado, às vezes com semana inteira de sessões deliberativas, a partir do entendimento com os líderes logo após o segundo turno, vamos ter que fazer um calendário especial de trabalho. Já que tivemos um calendário especial por conta das eleições, vamos ter que ter agora um para aumentar a produção legislativa do Senado nesse ano.